Na manhã de hoje foi encontrado o corpo de Robert Val Barbosa Vasconcelos de Azevedo de 64 anos. Ele é o policial federal que estava desaparecido depois de uma lancha da polícia militar naufragar na noite de quinta-feira nas proximidades de São Gabriel da Cachoeira. Outras seis pessoas estavam a bordo e foram resgatadas com vida. O corpo do policial deve chegar a Manaus amanhã e o inquérito administrativo foi aberto para investigar as causas do acidente. A audiência de instrução do julgamento do caso Marceline Schumann realizada nesta sexta-feira foi marcada por muitas contradições. Após quase 13 horas de audiência no fórum Enoque Reis, os acusados do caso Marceline entraram em contradições e resolveram mudar o depoimento. Acusados do caso Marceline dizem que confessaram o crime sob tortura dos policiais durante o inquérito. O Ministério Público pediu a investigação do que foi dito e somente após a acariação que vai acontecer entre os acusados e os policiais da Delegacia de Homicídios que iniciaram as investigações é que o juiz vai decidir se o caso vai a júri popular. Eu vou deferir essas acariações e a gente vai designar uma data novamente para a realização dessas acariações. Então o processo não se findou ainda, não terminou ainda. Então por isso que não se decidiu ainda se os acusados vão ou não a júri. Isso só vai ser decidido por mim no final da colheita de provas, que ainda não terminou, apesar dos acusados já terem sido interrogados. Durante a audiência, o pivô da tentativa de homicídio, Marco Souto, que é testemunha no caso, foi preso após mentir sobre a relação que mantinha com Marceline e outros fatos que envolvem a motivação para o crime. O depoimento dele teve muita contradição. O que ele falou na polícia, ele não repetiu aqui. As provas que foram obtidas através de medidas cautelares de busca e apreensão, escuta telefônica, também ele não confirmou. Os fatos já estavam confirmados. O Ministério Público requereu que ele fosse encaminhado até a delegacia por falsa testemunha e eu resolvi deferir. O Ministério Público acredita que um triângulo amoroso motivou a tentativa de homicídio à advogada Denise Silva em novembro do ano passado. Ela levou um tiro no pescoço quando saía de uma academia no centro de Manaus. Segundo a polícia, as duas, apesar de casadas, tinham um relacionamento extraconjugal com o empresário Marco Souto. A Socialite teria contratado pistoleiros para executar o crime e pagou o valor de R$ 7 mil. Além de Marceline, foram presos Charles McDonald, Karen Marques e Rafael dos Santos. Na noite desta sexta, três homens e duas mulheres foram presos com mais de 10 quilos de cocaína, 4 mil pesos colombiano em espécie, R$ 500 e celulares e na Avenida Rodrigo Otávio, no Crespos, ou na sul da cidade. As cinco pessoas estavam em um veículo quando foram abordadas pela polícia. Elas ainda tentaram fugir, mas foram presas. O caso foi registrado no primeiro DIP e os suspeitos vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Hoje pela manhã, a Polícia Federal incinerou mais de 3 toneladas de drogas na zona leste da capital. Os entorpecentes foram apreendidos em operações de combate ao narcotráfico em todo o estado. Esta é a maior quantidade de drogas já incinerada pela Polícia Federal no Amazonas. São mais de 3 toneladas, a maior parte cocaína e skunk. Os entorpecentes foram apreendidos no ano passado em operações de combate ao narcotráfico realizadas na capital e também na região de fronteira. Comparado aos anos anteriores, foram apreendidos 4 toneladas e 300 quilos, sendo que antigamente era por volta de uma tonelada e meia. E esse ano, nos primeiros dois meses, a gente já está se aproximando de uma tonelada e meia. Então, provavelmente, a gente deve ultrapassar também a meta do ano passado. A droga é destruída neste forno de alta temperatura. Os gases resultantes da queima são tratados em sistema de filtros antes de serem liberados na atmosfera. Segundo a polícia, o material incinerado estava avaliado em mais de 25 milhões de reais. E hoje foi a largada do calendário da natação amazonense em 2015. Atletas locais, que fazem parte das seleções brasileiras de base, competiram na piscina da Vila Olímpica de Manaus. Nadadores das categorias infantil, juvenil e júnior sênior caíram na piscina. Novas equipes participam da competição. Uma delas é o Instituto Pedro Nicolas, uma homenagem ao nadador morto em novembro de 2013. Ele foi atropelado quando participava de uma competição em vitória no Espírito Santo. Pedro é um incentivo aos atletas. Eu dedico tudo a ele. Eu até pensei nele antes da prova, pensando o que ele pensaria de mim, né? Porque acabei batendo o meu pé no bloco, mas não deixei isso atrapalhar. Então, eu dedico essa prova a ele. Aqui, algumas das promessas da natação amazonense. Luísa Marilac, dos 200 metros borboletas. A nadadora juvenil já foi até convocada pela seleção brasileira em 2013. Isso aqui é o que seleciona, na verdade, né? Você precisa estabelecer o índice para poder participar do campeonato nacional, né? O brasileiro. E quando você estabelece o índice, você pode nadar as determinadas provas que você estabeleceu o índice e, quem sabe, pegar uma final. E é deste campeonato que vão sair os representantes do Estado nas próximas competições nacionais. Hoje nós temos cerca de 12 nadadores que eles estão entre os 8 do país, melhores do país. Lógico, cada um na sua categoria. E a nossa meta é essa aqui, né? Fazer os nossos eventos aqui, avaliar nossos nadadores e, quem sabe, um pódio brasileiro no meio do ano. Pódio esperado por todos os atletas da competição. Mariana, recordista em provas. Todas as conquistas, resultado de muita dedicação e, claro, do apoio da família. Eu estou treinando bastante para melhorar meus tempos e as minhas marcas. Na trajetória de um atleta, a pessoa ganha e outras vezes perde. Então é muito importante que a gente possa dar esse apoio emocional. E se depender da disposição dos atletas, o Amazonas deve superar as conquistas obtidas pela modalidade no ano passado. Aqui dessa piscina, no campeonato norte e nordeste, o Amazonas arrastou praticamente todas as medalhas em vários estilos. Agora, no dia 15 e 16 de maio, eles querem repetir o mesmo feito lá em João Pessoa. Veja instantes, preço do peixe pode aumentar em 20% até a Semana Santa. E mais, o exemplo de mulheres que lutam contra o câncer e dão exemplo de vida. E mais, o exemplo de mulheres que lutam contra o câncer e dão exemplo de vida.